Olá pessoal, estamos aqui, mais um programa sem papas na língua, tá? E novamente com algum tema que possa auxiliar as mulheres no sentido de tomar suas decisões em relação ao seu corpo, a sua qualidade de vida, tá? Como nós estamos ainda no forte do verão, eu pensei em falar um pouquinho hoje sobre um tema aparentemente simples, mas também polêmico, tá? Que é depilação íntima, certo? Por que é polêmico? Porque, embora não tenha nada muito comprovado, isso aí tem gente que diz que pode, que não pode, que pode um pouco, que não deve tudo, que não sei o quê. Então eu vou falar rapidamente sobre algumas questões sobre isso e depois vou emitir minha opinião, tá? Bom, rapidamente, se a gente envolver historicamente, a depilação dos anos 50, 60, praticamente não existia. As mulheres andavam peludas, como vieram ao mundo máximo alguma paradinha. A partir dos anos 60, 70 ali, começaram a levemente dar uma paradinha, fazer os contornos, os anos 80, anos 90 aumentou, foi diminuindo pelos pubianos, começou a aparecer os bigodinhos de Hitler, coisa e tal, né? E a partir dos anos 90, praticamente, pelo que eu me lembro, assim, começou o boom da depilação total, tá? Eles chamam de depilação brasileira ou Brazilian Bikini, esses termos que usaram. Até teve umas brasileiras que foram para os Estados Unidos e se deram muito bem lá, enriqueceram fazendo depilação total nas americanas. Então, só para deixar claro, os pelos, historicamente, se acredita, tem uma função de proteção. Mas vamos dar uma analisada nessa proteção. A principal proteção que a gente precisava dos pelos no passado, na minha opinião, é porque a gente andava pelado na natureza, certo? Hoje, todo mundo andava de roupa. A mulher vai usar calcinha, outras roupas e tal. Eu não vejo, assim, tanta necessidade dessa proteção que dizem, tá? Então, se a mulher gosta de se depilar, se se sente mais confortável, tá? Algumas se dizem que acham que é mais higiene. Eu não vejo problema nenhum de se depilar, tá? O que tem que saber é, cada uma se conhecer, conhecer a sua pele, a melhor maneira de fazer a depilação, e existem várias, desde as depilações de cera, depilação com gilete, com aparelhos, esses daí, tem o tipo de barbiá, que agora tem tipos próprios para mulheres mais adequados, tem a laser, luz pulsada, fio e não sei o quê, tem um monte de coisa aí que tem no mercado. E isso vai ser diferente para cada mulher, como quase tudo na vida, tá? Tem mulheres que fazem depilação com gilete, tem a pele maravilhosa, não tem nenhum problema. Tem mulheres que usam cera e se dão muito bem, outras ficam horríveis, cheias de problemas. Então tem que procurar achar um método que se adecue ao seu caso. As depilações de longo prazo, não vou dizer definitivas, tipo laser e luz pulsada, parece que são as melhores, assim, a longo prazo, menos agressivas e com menos dano na pele, feita por profissionais capacitados. Mas isso depende de cada mulher, de cada pele, de cada situação. O que interessa, na minha opinião, é a mulher ter essa tranquilidade de escolher o que ela quer. Não ter nenhuma ditadura, nem que ela tem que se depilar, nem que não pode se depilar. Eu acho que se a mulher se sente bem, quer se depilar, tudo bem, tá? E isso está tão em voga, hoje tão em moda, que os próprios homens hoje estão se depilando. Não só peito, costas, que a gente está vendo aí, pernas, mas o genital também. E uma das coisas, vamos falar bem claramente, que também, além da questão do conforto da mulher, dela se sentir bem com a depilação genital, e agora o homem tentando nessa também, vamos falar bem claramente, é o sexo oral. Hoje em dia, praticamente todo mundo faz sexo oral, e as mulheres adoram e tudo mais, e os homens gostam também. Então, se acha mais confortável, melhora, tudo bem, então, acho que tem que fazer aquilo que se sente bem, aquilo que é bom para cada um, não tem que digitar regras. Quer experimentar, experimenta, gostou, mantém, não gostou, volta atrás, os pelos crescem de novo. Só não pode ter, assim, na minha opinião, ditaduras e, ao mesmo tempo, regras rígidas. Não pode, pode dar problema, pode aumentar o risco da infecção. Eu, sinceramente, embora eu já li isso aí a vida inteira, em livros e periódicos, eu já trabalho há mais de 30 anos com mulher, e eu não vejo isso na prática do dia a dia, que tu possa relacionar claramente que a depilação traz um aumento disso ou daquilo. Sinceramente, eu acho que, eu não acredito nisso, isso é uma opinião minha, tá? Vai um pouco contra, acho que a maior parte de vocês vem por aí. Então, eu não proíbo o paciente minha de se depilar, salvo situações muito especiais, que tu vê alguma coisa assim, que está trazendo dano, que eu nem lembro de alguma agora, tá? Mas, o objetivo principal de hoje, então, é esclarecer isso para as mulheres. Os pelos são naturais? São. Tudo bem. Mas, o principal motivo deles era a proteção, na minha opinião, mecânica. Nós andávamos pelados na natureza, tá? Imagina a mulher pelada na natureza, sentar na grama, sentar na terra, sentar na madeira, alguma coisa. Isso poderia machucar, poderia uma formiga, algum bicho, alguma coisa assim, até dar algum incômodo. Agora, pense nos dias de hoje. Vocês tudo estão com roupa, calcinha e tudo mais. O pelo tem tanta necessidade assim? Eu não vejo, tá? Mas, volto a dizer, o objetivo desse bate-papo não é traçar regras, nem condutas. É dar tranquilidade que a mulher possa decidir. Porque, às vezes, a gente nota que a mulher adora ficar depilada e ela se sente culpada porque leu, porque viu falar, porque não pode. Então, eu não vejo assim. Gosta? Se sente bem? Acha que melhora para a sua sexualidade, para a sua intimidade, para a sua higiene, para a praia, para a piscina? Sei lá, eu. Ela se sente bem? Faz. Viva feliz. É isso que eu acho, tá? Então, só tem que escolher o quê? O tipo de depilação adequada, que é o próprio para cada mulher, para cada tipo de pele. Profissionais capazes para fazer essa depilação. Ou se fazem cada do seu jeito. E não há problema nenhum. É viver feliz, tá bom? Hoje, então, o assunto era só depilação. Em breve estaremos de volta com outro tema. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto